E 110 crianças estão fora da creche em Cristais Paulista. Isso porque uma unidade filantrópica da cidade está fechada desde o começo da semana. O motivo? A creche está sem recursos para manter as atividades, porque o repasse feito pela prefeitura não cobre a despesa. Vê! Nessa creche em Cristais Paulista, a crise financeira bateu a porta. Logo na entrada principal, o aviso às famílias. Um susto para as mães que deixam os filhos na entidade para trabalhar. Meu filho fica comigo no meu trabalho, mas está sendo muito difícil, porque eu atendo ao público, então uma criança de dois anos demanda muito de atenção nossa. Então um pouquinho que você vira, cai, machuca, você tem que correr, e a creche fechada fica bem difícil. Da gente trabalhar, da gente cuidar dos filhos, dos funcionários pagarem suas contas também, é bem complicado. Eu também dependo da creche para poder deixar a minha filha, porque eu não tenho com quem deixar. Agora ela está comigo porque está fechada, mas é uma situação muito difícil, porque a gente precisa atender todas as crianças, mas a gente também tem nossas contas para pagar. A creche fechada fica muito complicado e é difícil, porque não é só eu que tenho filha aqui, a maioria das meninas tem filho também. É difícil, a gente não tem quem deixar, por isso que a gente deixa aqui. Os seis berçários que deveriam receber as crianças em mais um dia de trabalho estão vazios. Indignadas, as funcionárias se reuniram em frente à creche. Todas estão com salários atrasados desde janeiro. É lamentável, porque tem quatro anos que eu trabalho aqui e é um serviço que a gente ama estar fazendo. Eu sou mãe de dois filhos, meus filhos dependem de mim. Os pais precisam trabalhar, muitos não têm com quem deixar os filhos, dependem de ficar pagando terceiros para poder estar olhando os filhos. E é muito triste, a gente pede encarecidamente que se resolva isso logo, que volte ao normal, a gente trabalhar, a gente receber o salário, porque é muito triste, assim, nos deixa sem palavras. Nós estamos sem receber o salário desde o mês de janeiro. Recebemos o mês de janeiro com recursos próprios da entidade. E o fevereiro e até agora nada de salário. Nós estamos muito tristes, não só apenas pelo salário, mas também por não estar recebendo as nossas crianças. Eu já sou funcionária há mais de sete anos, quase oito. A gente jamais imaginou chegar a tal situação. Nunca aconteceu, pelo menos pelo período que eu estou aqui, nunca aconteceu. É muito triste, mas que a gente está esperando, a gente tem fé, que tudo se resolva da melhor maneira possível, que a gente possa voltar a prestar esse serviço para toda a cidade de Cristais. A creche Cantinho da Amizade é uma entidade filantrópica. Atende cerca de 110 crianças, de quatro meses a três anos. Através de um convênio com a prefeitura, a instituição recebia cerca de 669 mil por ano. Segundo a presidente da creche, nos últimos dois anos, não houve reajustes e os recursos mal cobrem as despesas. No ano passado, eu não tinha dinheiro para pagar 10 terceiros e férias. Então, a gente, como teve uma doação de um amigo muito, um valor bem razoável, nós conseguimos pagar as meninas todas. Então, em dezembro, nós falamos o quê? Vamos conversar com a prefeitura para ver o que eles podem fazer para ajudar para não acontecer o que aconteceu em 2022. Eles falaram, olha, infelizmente vai ser só esse valor. E a gente já tinha trabalhado janeiro, trabalhado fevereiro, e o salário das meninas não tinha sido pago o de fevereiro. Então, elas ficaram muito chateadas com essa situação, né? A gente simplesmente achou melhor fechar, porque a gente não tinha salário dos funcionários e também a parte de alimentação, como não tinha essa lua aprovada, a prefeitura também não podia mandar os alimentos, que seria a parte de frutas, verduras e legumes, porque ela não podia comprar, então não podia passar para a gente também. Então, sem alimento e sem salários, infelizmente não tinha como. A creche está fechada há quase uma semana. Sem recursos, a instituição, uma das mais tradicionais da cidade, corre o risco de encerrar de vez as atividades. Isso é uma coisa que a gente já vem discutindo há três anos. Era para ser fechada há três anos atrás, mas a gente pegou essa causa, vamos levar para a frente. Só que não mudou nada. Desses três anos para cá, a gente só vem arrastando a mesma coisa. Então, é uma possibilidade, sim, a gente está discutindo isso, porque fica uma coisa muito cansativa, não só para mim, como o pessoal da comissão que está junto com a gente. Mas não é uma coisa que vamos descartar, estamos estudando. Enquanto isso, as famílias não sabem o que fazer, mas tem esperança que a creche volte a funcionar novamente. Eu fiquei aqui quando eu era pequena. Minha filha, minha primeira filha passou aqui. É uma creche que sempre cuidou muito bem, atendeu muito bem todas as crianças. Não tenho o que reclamar. É muito triste essa situação, né? Que é uma creche que, quantos anos faz que está aqui, atendendo todo mundo. Olha, e o pior de tudo é que nós temos um déficit em várias cidades, né? Da falta de vagas em creches. Não sei se é o caso também de Cristais Paulista. O que nós temos em Cristais, que é fato, é que são, pelo menos hoje, 110 crianças fora da creche, porque a creche está fechada por falta do repasse da prefeitura. Aí nós temos toda a história, muito bem contada na reportagem da Márcia Maria, as mães que estão sofrendo esse drama, que não conseguem trabalhar porque não tem onde deixar os filhos, ou até mesmo tem que deixar o filho com o parente, com o amigo, porque não tem condições de levar o filho junto no trabalho. 110 crianças. É muita criança em casa, muita criança sem atendimento. Muita criança. E aí, nós temos o lado da creche e das mães falando sobre isso. O que nós queríamos? Coloca no telão aqui. Nós queríamos aqui no Balanço Geral, por favor, obrigado. Nós queríamos falar aqui também, falar, olha, a creche alega que esse repasse, que está aí há dois anos, esse valor, já não cobre mais porque está defasado. Então, olha, a creche fala isso, beleza. Aí eu queria o outro lado da prefeitura. Olha, nós da prefeitura repassamos tanto para a creche e aí a gente acredita que isso é suficiente. Mas eu não tenho esse outro lado, tá? Nós entramos em contato com a prefeitura de Cristais Paulista para perguntar se realmente esse valor está defasado, se a prefeitura concorda e vai tentar mais recursos ou se a prefeitura questiona esse apontamento feito pela instituição. Mas nem isso a prefeitura respondeu, tá? Nem isso a prefeitura de Cristais entrou em contato com a gente e falou, olha, eles estão realmente certos, mas a gente não tem grana, ou eles estão errados, a gente manda muita grana e eles têm que se virar com o que tem. Nem para isso eles falaram, tá? Então, o pior não é você não conseguir. O pior é você andar para a situação, nem responder, nem dar um retorno, não para o Valentim, não para a Record, não para o Balanço Geral, não para a Márcia que foi lá, mas para esses menininhos, para essas crianças que na hora que vão para a escola, muitas vezes a única refeição que tem é feita aqui, ó. Você imagina para o menininho que está acostumado, ó, o tia, eu quero meu macarrão hoje, o tia, tem meu amiguinho, o tia, a gente vai fazer aquela brincadeira que ajuda no desenvolvimento da criança. Como que você explica para uma criança que ela não vai para a escola, que ela não vai para a creche, e muitas vezes não vai se alimentar bem naquele dia, porque tem muitas mães que dependem dessa refeição da creche, para o filho ter uma boa alimentação. Como que você explica por que a prefeitura não fez o repasse, por que a prefeitura não deu satisfação, e aí, onde está o erro? Onde está a resposta da prefeitura para o povo que escolheu essa gestão? Não para mim, tá? Não quero deixar bem claro, não tenho nada nem a favor nem contra a prefeitura de Cristais Paulista, nada, nem a favor nem contra, tá? Completamente neutro, podia estar quem está ou quem não está, não interessa. O que eu sou a favor é das crianças, é dessas mães, tá? Por elas eu brigo. Então, a gente vai continuar brigando aqui, para que a prefeitura responda. Repórcio, o espaço está aberto, mas me assusta a falta de resposta de vocês, para quem colocou vocês aí, e para quem paga o salário de vocês. Tá? Não é de graça, vocês não estão aí fazendo pavor, muito pelo contrário, não é? É obrigação de vocês responder. E aí E aí E aí